Com a CofiDiz, pode gerir o seu cartão de crédito com o TAEG de 15,3% online, num toque. E pode falar connosco sempre que precisar de um toque humano para resolver tudo. Porque tão importante como estar conectado é manter as relações vivas. Vamos conversar? CofiDiz. De pessoas para pessoas.